Música 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 São estes os nomes dos dos apóstolos de Zazôs. Primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o Publicano, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Cananeu e Judas Iscariotas que foi quem o entregou. Jesus enviou estes doze, dando-lhes as seguintes instruções. Não sigais o caminho dos enteus, nem entreis em cidade de Samaritanos. Ide primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Corai os enfermos, ressuscitai os mortos. Estrai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes da graça, dai da graça. O evangelho é o domingo do domingo, o primeiro e o décimo domingo, o tempo comum. Jesus escolheu a conibá o ensame que está a nascendo discípulos que apóstolos Jesus tinham, até continuando na fatem, reclamarem, nem bravam, mas nem reino e o mundo. Ele enviou uma congação confusões da vida moderna. Ele enviou uma misturações de moros. Ele enviou um estilo, um lifestyle, ele enviou uma concedência. Então, vamos lá. salvifica a mensagem de Sérgio de Cristo, a tua obra de discípulos de Sérgio e a Templo do Vá, a tua ensaio de aplica e retene-me o estraço. Pontos importantes de todo o que é que trabalhou em Rússia, o Evangelho de Orinia, primeiro, lhe foi a compaixão, Jesus em seu ser de compaixão. Jesus é a compaixão, e a gente tem que se lembrar, mas que a boca morre, e a gente tem que se lembrar, e a gente tem que se lembrar, e a gente tem que se lembrar, e a gente tem que se lembrar de uma vida transformada, e a gente tem que se lembrar uma vida melhor. E eu não sei, a gente tem que se lembrar de hoje a gente tem que ser justiça, a verdade, a educação na vida, a informação na vida, a vida na vida digna, a vida na vida que é saudável integralmente. Jesus, hoje, convida-se a curação e a fonte a ser enchida de compaixão com a realidade de injustiça. Resuppo que, no quinto goodness, Jesus devia dizer que sobre a lei é a justiça com a friendência do Partido do Evangelho, esse é o assunto que nosceğiz. Nós muktam, glória de Deus. A princípioza B�� sketchu Zarnan, depois de klima Jesus e bata Jesus desenha o sentimento de compaixão. Então, eu estou a fazer uma vida melhor e transformada. E a igualdade ainda. Ser uma vida rico, então matamos ser uma vida macia. Ser uma vida macia, então eu estou a fazer tudo um ser uma vida macia. Ser uma vida macia, ser uma vida inteligente, então matamos ser uma vida menos macia, menos inteligente. A gente sente, não goza, gosto, morre-se na minha, no sentimento, abertura, na felicidade, como vira. E a cada forma, a sociedade ainda, na verdade, tem um bom senso. Ela hoje, você não vai ser uma vida rico, uma vida macia, uma vida alta posição. E hoje, você não vai ser uma vida macia, um estagnado, parado, ela é uma mangueira de estruturação, criada, ela é uma vida de poder, não é uma vida de conexão. Então, Jesus convida e contextualiza a situação de morrer com a compaixão e a realidade da pobreza. A pobreza não tem uma dimensão de todos. A pobreza não tem uma matéria, não tem uma boa, não tem uma boa, não tem uma boa dimensão de todos. Segundo ponto, isso é ser curado. Então, eu vou dizer, mora-se de uma que há um ano, mora-se de psicologia, mora-se de cultura, mora-se de política, mora-se de economia, mora-se de espiritual. Jesus não é bom um discípulo, mas ele está espiritual, o Espírito impuro, ele é um homem que sofre, ele é um escravo, ele é um homem espiritual. Então, eu vou dizer, não é bom, mas ele é um homem que sofre, ele é um homem que sofre, ele é um homem que sofre, ele é um homem que sofre. Não é bom, é que há uma diferença, uma capacidade de surpreso da humanidade. Isso aí é um homem que sofre, ele é um homem que sofre, ele é um homem que sofre, ele é um homem que sofre. Falei-me franciscano, que é o Antônio de Lisboa, Antônio de Padova, ou Antônio de Padova. Eu disse lá, que eu conheço Santo Antônio, Santo Antônio de Motaier. Por causa da tradição, um dia, que é uma paróquia de Sérnavê, que é o Padroeiro de Santo Antônio, sempre é uma festa especial, a tua honra. A tua santo Antônio é a presença, a nossa discípula, a tua santo Bolo, a tua milagres para. A nossa vida, Santo Antônio, sempre é a vida, a nossa milagres para. A nossa vida, a história de nós, que é o Belagre Morisval, e a devoção para Santo Antônio, é o Belagre Morisval. Hoje, nós somos a nossa milagres, Cristo é a presença, o milagre para Santo Antônio. Santo Antônio, que é o que é? Santo Antônio, anuncia o Reino da natureza. Santo Antônio, que é o que é? Não é uma missão, não é uma missão, é o que é o Menino Jesus, para Santo Antônio, e a quarta ida, não é? É uma ida, e o tempo no bar, e a Europa no bar. A história, quando o nome Santo Antônio, sempre é surpresa. Então, eu vou dizer, Amém. Amém.